Bem, meus amigos que nos acompanham, estamos aqui mais uma vez na continuação do especial Raízes do Sertão, 8 anos. Nesse momento eu gostaria de convidar a você que participa desse especial a avaliar o nosso trabalho. Se você tem alguma cena no filme que você deseja que façamos algum especial, envia aí o seu comentário. Faça como alguns aí que já fizeram seus comentários, solicitando alguma cena que desejam que a gente faça um especial com a devida cena. Também se você tem alguma pergunta sobre qualquer curiosidade, toda a projeção da saga, cenas que você não entendeu, parte do filme que você teve dificuldade de entender, alguma curiosidade que você queira saber, algum motivo que necessite de uma pergunta, faça que eu estou aqui nesse especial para exatamente responder a sua dúvida, a sua pergunta. Tá bom? Pois bem, eu estou aqui numa região do nosso município que foi utilizado para a gravação de muitas cenas do Raízes do Sertão 3 e 4. Serviu de cenário para muitas cenas do nosso filme. Tchau. E essa região aqui, aonde foi gravado muitas cenas do Raízes do Sertão 3 e 4, eu vim aqui hoje exatamente para falar da temporada 3 e 4 do Raízes do Sertão. Mas eu gostaria de dizer a você que a temporada do Raízes do Sertão 3 e 4 trouxe para mim uma, vamos dizer assim, eu vivi muitas experiências difíceis durante começo, meio e fim das gravações do Raízes 2, aliás 3 e 4. Experiências que muito me trouxeram dificuldades, eu vivi do começo do filme até o seu final, muitos motivos que quase me levou a desistir. Só para você entender, Raízes do Sertão 3 e 4 até agora foi a temporada que me custou mais caro. Investi muito dinheiro e os resultados não vieram da forma que eu esperava. Então, para você entender, o começo do filme ali, quando você percebe a Dandinha fazendo aquela narração, ela em São Paulo, tudo que você vê ali de imagens, de cenas gravadas ali, aquilo ali não era o nosso pensamento. Nós tínhamos um desejo, nós tínhamos um plano de fazermos tudo diferente do que você assiste ali no começo. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Que muitas imagens foram perdidas, outras nós não conseguimos fazer da maneira que tanto a gente desejou, dado as circunstâncias do momento. Tivemos dificuldade com o clima, tivemos dificuldade com, vamos dizer assim, com a movimentação nas ruas. Eu não consegui gravar as imagens da forma que eu queria. Então, o começo daquelas gravações foram marcadas por decepções. De fato, quando eu estava no meio das gravações dessa temporada, eu pensei até em parar, porque muitas coisas estavam dando errado. Uma outra coisa que aconteceu que me marcou muito, e você vai ver em outro depoimento do meu especial, foi alguns acidentes que aconteceram durante as gravações. Em uma delas, eu tive uma perca de quase 15 mil reais naquela época. Eu perdi uma filmadora que me custou muito dinheiro. E o outro acidente, mais na frente, já na finalização do filme, eu me envolvi num acidente com o meu automóvel, que também tive um grande prejuízo. Então, é por isso que eu disse que Raiz do Sertão 3 e 4 foi marcado por alguns momentos difíceis na minha trajetória. Foi um filme que me custou muito trabalho, muito gasto, muito investimento, e algumas coisas que aconteceram que me entristeceu. E uma delas foi exatamente o lançamento, o dia do lançamento. O lançamento do Raiz do Sertão 3 e 4 aconteceu de uma forma que eu não... não era aquilo que eu gostaria, não era a forma que eu esperava. Porém, eu sobrevivi, sobrevivemos, não só eu, mas toda a equipe, toda a dificuldade, todas as percas, todas as lutas, todas as barreiras que nos vieram foram superadas. E eu estou aqui para falar das cenas impactantes que marcou Raízes do Sertão 3. Vou começar, então, pela primeira cena, que no meu ponto de vista tem um ponto muito especial nesse filme. Claro que muitas cenas daquele filme foram marcantes, mas eu vou tratar mais daquelas cenas que eu observo que possuíam um conteúdo de muito significado em todos os aspectos que estiveram ali inseridos na história do filme. E uma cena muito marcante foi aquele momento que eu intitulo aquela cena do... quando Tereza foi confrontada com o Zé da Rima, ali na roça, quando ela foi ameaçada daquela pisa e ela preferiu correr. Então, aquela parte que a Tereza vai deixar o almoço ao seu padrinho na roça, ali existem algumas cenas que se tornaram emblemáticas. Para mim, emblemáticas porque traz um sentido muito forte para o homem da roça. Por exemplo, a chegada de Tereza com o almoço. Para quem viveu na roça, para quem trabalhou na roça, para quem viveu isso aqui, trabalhando no dia a dia, no suor, no trabalho, vai entender o que eu quero dizer. Todo trabalhador da roça que acorda quatro horas da manhã, pega a sua inchada e vai para a roça, ele trabalha toda manhã com aquela força, com aquela garra e um momento muito significativo para ele é quando a sua esposa, ou seu filho, ou seu servo, seu empregado, chega na roça com o almoço. Aquele é um momento alegre, é um momento de muito regozijo por se tratar agora de descanso e, claro, fazer aquilo que todo mundo gosta, que é se alimentar. Então, aquele momento ali, que a Tereza chega com o almoço, relembrou muitas coisas do meu passado e de todos aqueles que viveram na roça. Mas o que também marcou aquela cena foi exatamente o diálogo de seu Zé da Rima com Tereza, ou seja, aquela intolerância que seu Zé da Rima estava com Tereza pelo fato dela agora ter conhecido a palavra de Deus e agora estar ali lendo a Bíblia, sempre com a Bíblia na mão. Então, essa intolerância causou ali um diálogo pesado e uma outra intolerância ele apresenta quando ela fala da questão de estudar, de buscar estudo para aprender, que ele também não aceita essa ideia de que estudar é bom. Então, toda a intolerância do seu Zé da Rima para com Tereza culminou em ele decidir bater, dar uma surra nela. E essa surra provocou em Tereza um medo, um pânico que o fez correr. E essa carreira conduziu ela a viver experiências na sua vida que ela nunca imaginava. Ou seja, ali estava o começo de uma longa história que estaria na vida de Tereza de forma muito dramática. Ei, Padinho, Tereza chegou com o almoço. Tu estava fazendo o que, Tereza? Que tu demorou com isso de comer? Padinho, eu vim a pé, por isso que tardou. É que tu caminha que nem uma lerma. Tu está querendo me matar de fome. Eu já estou com o couro da barriga pregado nos espinhafos. Esse povo de hoje em dia é só preguiça. O que eu quero é saber se tu vai encher o bucho só lendo essa briga. Eu imagino, Tereza. É que tu aprende a ler. Mas tu não aprende a escrever para poder me ajudar a anotar as minhas rimas, né? Eu não sei ler direito não, só um pouquinho. Fala olhando para mim, sua negra. Tu não tem mais respeito por olho não, é? Eu tenho, Padinho. É que eu estou lendo salmo. Tu fica só lendo essa briga aí, né? Eu quero que tu aprenda a escrever, viu? Quem é que vai anotar as minhas rimas? Padinho, mas Padinho nem deixa a gente estudar na cidade. E não deixa mesmo não, sabe por quê? Porque lá só aprende o que não presta. No próximo ano, Padinho, eu vou estudar lá, se Deus quiser. Tu vai lá estudar o quê, sua trinhentinha besta? Guarda essa briga aí. Tu vai me ajudar aqui na laburda do cercado. Tá bora? Que raiva é essa, Padinho? Só porque eu estou lendo a Bíblia. Tu me arrespeita, sua irresponsável. Tu sabe muito bem que eu não gosto de crente, né? Já vi mesmo. Não sei por quê, Padinho. Depois que eu fiquei crente, eu fui curado. Quem te curou? Foi minhas rezas e as consultas com mané caboclo. Não foi negócio de crente, não. Tá entendendo? Padinho, no tempo que eu andava nessas coisas, eu fiquei foi pior. Padinho sabe disso. Tu tá me chamando de mentiroso, é? Tu tá desacreditando nele, é? Abora! Diz, diz aí o que tu falou. Diz, diz! Volta atrás do que tu disse agora. Não, Padinho, não volta atrás. Quem me curou foi Jesus através da oração de Paulo Mardandinho. Tu vai saber agora quem é que manda aqui. Se é eu ou é tu com essa conversa becha de protestante. Ô, Padinho, pelo amor de Deus, Tereza não pode apanhar, não. Vem aqui, Tereza. Se é a joelha aqui que tu vai saber agora o que é bom. Vem, Tereza. Aqui, ó. Se é a joelha, Tereza. Tu vai sentir uma dor que tu nunca sentiu. Eu vou tirar agora um cipó de jurema e vou tirar o coto das tuas costas. Tu vai me pagar o desafio que tu fez. Ô, Tereza, volta atrás do que tu falou. O Padinho vai te dar uma pisa. Tu sabe que tu não pode apanhar e tu sabe o jeito que ele é, mulher, vai. Tu vai me pagar agora. Eu vou arrancar o teu coto das costas. Volta aqui, hein, sua negra desgraçada. Tu vai me pagar o desafio que tu fez. Tereza. 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 A CIDADE NO BRASIL O filme continua e uma cena que foi muito marcante também, se tratando do drama de Tereza, em tudo que ela viveu, toda aquela experiência que ela participou, todo aquele drama de sofrer noites em lugares que ela não conhecia. E toda essa experiência levou Tereza exatamente a ter fome, sede e muito medo. Mas uma cena que se tornou muito marcante do filme foi exatamente aquela cena quando a sede tomou conta de Tereza e ela perdeu as forças. Ela caminhou até onde ela conseguiu, mas chegou aquele momento que as forças se acabaram. E ela se arrasta em alguns passos e cai no chão. A cena se tornou muito dramática porque ela estava num lugar muito isolado e nem ela mesma sabia o que poderia acontecer. Naquela gravação, no momento em que eu estava gravando, eu entendi que necessitava de alguma coisa para mostrar a presença de Deus na vida de Tereza. Ou seja, eu precisava de uma imagem que eu não tinha montado, que não estava no roteiro, que eu precisaria agora ali como forma de mostrar que Tereza, apesar de estar no chão, caída, mas ela estava protegida por um cuidado especial da parte de Deus. E quando eu virei a câmera filmadora para filmar o céu, Quando eu estava me preparando para fazer um panorama, filmando o céu e o sol, um pássaro veio e sentou num galho seco. Durou poucos minutos sentado e depois voou. E eu consegui captar aquela imagem sem saber que eu estava diante de uma imagem que depois traria um grande significado. E no momento que eu vou fazer a edição do filme, eu entendo que aquele pássaro, ele poderia ser usado exatamente naquilo que eu gostaria de transmitir, que era a Tereza no chão, desmaiada, e o pássaro significava a presença e o cuidado de Deus para com ela. Ou seja, Deus estava providenciando alguém para socorrer. Uma cena muito marcante. Uma cena muito obrigada. Imagine que na Pássarova está using Touí da Pit tengan uma crítica maça, e sua luta官ã precisa fazer uma filmagem. SeisODysão tem que ironically se divertir. E pensando que você vai ter um pássaro nutrition superá Skype! Pássarova ainda se divertir. Emmaходит um crânio e vimaneceriaestse você podia ficar muito ronda com voltar. Uma espera de umão incrível. Eu vou morrer de sede. Ai meu Deus, eu preciso de água. Eu vou morrer de sede. 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 Sertão 3 e 4. Eu vou morrer de sede. Eu vou morrer de sede. Só com aquela cara de drama. O filme também termina na mesma cena agora, trazendo o aparecimento de Severiano, o surgimento de um novo personagem que iria brilhar na continuação da saga. Então você vai assistir esse momento impactante do retorno de Tereza para sua casa e o surgimento de Severiano agora na saga Raízes do Sertão. E aí, seu Zé? Já vai. Já vai. E aí, seu Zé? Com a graça de Deus que me curou. Seu Zé, seu Zé? Seu Zé, eu estou achando o senhor mais manso. Deus está ouvindo as orações dele de Tereza. Ô, Dandinha, pelo amor de Deus, eu já procurei Tereza por todo canto, mas não encontro. Seu Zé, e cadê a Anitta? Eu mandei ela de novo lá para Estaboca para procurar Tereza. Seu Zé, mas me diga uma coisa, se Tereza voltar para casa, o senhor ainda vai brigar com ela porque ela é crente? De jeito nenhum, Dandinha. Eu até vou levar ela para um culto lá em São José. Seu Zé, o senhor dava certo que você era um crente. Mas, Dandinha, eu não posso brigar a minha natureza, não. E outra, eu acho que os crentes não vão me aceitar eu com minhas rimas, não. Que conversa é essa, seu Zé? Barra Azul é um poeta e é crente. Que conversa é essa, Dandinha? Então quer dizer que Barra Azul é protestante? E faz rima todo dia. Eu não posso lhe garantir que você é crente, não. Agora, se Tereza voltar para casa, eu não vou mais dizer nada com ela, não. Eu estou preocupada com Tereza. Como é que está ela? Será que ela está viva? Não se preocupe, não, seu Zé. Agora eu quero saber de uma coisa. Se ela voltar, o senhor vai deixar ela ir para os cultos? Ler a Bíblia e cantar os cânticos? Eu prometo, Dandinha. Prometo diante de Deus e diante de tu como minha testemunha. Eu vou deixar ela fazer o que ela quiser. Seu Zé, a coitadinha vivia era sem roupa. Se ela voltar para casa, o senhor compra uns vestidinhos para ela? Olha, Dandinha. Eu tenho com R$ 100 guardado aí. E Zezão me disse que vai me dar mais R$ 100. Que é para poder eu dar para o vaqueiro, que tu disse que está procurando ela. E aí o que sobrar, eu vou dar para ela comprar os vestidos para ela. Quer dizer que o senhor tem R$ 100 guardado? E mais R$ 100, Dandinha. Que Zezão vai me dar? O de Zezão, seu Zé, o senhor pode esquecer. Esse daí o senhor não recebe nem no dia de São Mundo. Mas ele me prometeu, Dandinha. Não, seu Zé, mas vamos se garantir só com os R$ 100 que o senhor tem aí. Pois está muito bem, Dandinha. Olha, se tu quiser, eu já passo esse R$ 100 para tu. Para se o vaqueiro encontrar ela, tu pagar ele. Não, seu Zé. Os R$ 100 agora nem é do senhor, nem é do vaqueiro. Os R$ 100 agora é de Tereza. E tu tem fé que ela está viva? E está aqui bem pertinho de nós dois. Aonde, Dandinha? Se a levanta, Tereza, e vem cá. Oh, meu Deus do céu! Meu divino Espírito Santo! É tu, Tereza, onde é que tu estava, menina? Tereza, que bom que você voltou. Me perdoa, pelo amor de Deus, minha filha. Cuidado, seu Zé, ela está com o pé machucado. Que bom que você voltou, filha. Oh, meu Deus! Obrigado! Onde era que tu estava, menina? Tanto que eu procurei por ti, mas ainda bem que você voltou. Foi a graça de Deus! Deus é fiel, seu Zé. Os que confiam nele jamais serão vencidos. Foi a graça de Deus! Olha, seu Zé, não se esqueça das promessas, não. E dos R$ 100. E assim, Tereza retorna. Ele se tornou para casa depois de muitos dias perdida em lugares onde não havia residência nem condições de sobrevivência. Graças a predisposição de um certo vaqueiro que colocou no seu coração o desejo de salvar uma pobre moça que nem mesmo sabia sua história. Com a intercessão de Paula e Dandinha, o socorro veio e ainda com a manifestação do arrependimento e a decisão de mudança por parte de quem não tolerava a fé de Tereza. Nunca desista de lutar por uma causa justa. Seja seu entusiasmo bem mais forte do que o medo. E acredite sempre na possibilidade de haver dias melhores como resultado de uma fé inabalável no Senhor Jesus. E assim, mais um capítulo dessa história chega ao seu final. Tereza de volta para casa, Dandinha feliz e radiante por ter conseguido a tão sonhada roça e a casinha. E agora saberia ela que havia ainda muito que conquistar, nem como muitas novidades a se revelar. Mas o momento agora era de contentamento. Pois é, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo eu consegui comprar minha casinha e minha rocinha. Mas ainda tem tanta coisa para eu arrumar. Eu acho que Paula tinha razão, está na hora de eu achar um homem para me casar. Ô, Domenico! É uma canequinha d'água aí, pelo amor de Deus? Ô, Chete! E quem é tu? Severiano Nonato da Silva. Não pode chamar de Severinho. E tu é de onde, menino? Pelo amor de Deus! Sou cearense. Mas já estou sobrevivendo no Piauí faz um tempão. E tu tá indo pra onde, pelo amor de Deus? Tô à procura de serviço. Faço tudo na roça. Sou cabra trabalhador, cabra mar. Tô ao seu dispor. Não, não tô precisando não. Pode seguir seu caminho. E a água? Eu tô morrendo de sede. Não, eu não moro aqui não. Aqui tá desabitado. Não tem água aqui não. Ei, eu acho casa aqui pra frente aí? Acha? Seu Braz mora bem aí, no final do beco. Pois então, se eu tô indo. Entere. Entere. Tô ficando mole mesmo. Me aparece cada um. Mas bem que o bichinho é bonitinho. Tá falando comigo, tua menina? Não, não tô dizendo nada não. É que minhas ois é igual de Sariema. Eu escuto é de longe. Vai com Deus. Que Jesus seja tua guia. A de nós todos. Até. Bem, meus amigos, finalizando então mais um especial Raízes do Sertão 3 e 4. É claro que nós abordamos aí apenas três cenas diante de muitas outras que esse filme possui. E se você quiser fazer a imersão de alguma cena, pode fazer que eu farei um especial com todo o prazer. Se você tiver qualquer curiosidade também a perguntar, faça a sua pergunta e eu estarei respondendo pra você com muito carinho. Quero dizer pra você que nós estamos muito ansiosos porque se aproxima o dia que o Raízes do Sertão 8, 9 e 10 estará disponível pra ser lançado e colocado à venda. Está faltando aí menos de um mês para colocarmos a pré-venda aqui no nosso canal e você pode ir se preparando porque você vai adquirir a nova temporada que, por sinal, está muito bom, maravilhoso, muito engraçado. E aguarde aí porque tem muita surpresa. Do meu lado aqui está a minha companheira, como sempre, me ajudando aqui, me auxiliando nas gravações. E eu queria dizer, perguntar pra minha assistente o que ela tem a dizer aí da nova temporada do Raízes do Sertão. Bom, eu tenho a dizer que a nova temporada está muito maravilhosa. Vocês vão dar muita risada. Ok, é verdade, o filme está bom, muito engraçado, muita surpresa e breve você estará aí assistindo em sua casa, tá bom? Olha, meu, muito obrigado. Muita surpresa ainda no especial. Vamos trazer aí nos próximos episódios algumas imagens de surpresa pra você. Não vou dizer agora porque é surpresa. Mas eu gostaria que você fizesse também a sua sugestão. E gostaria que você divulgasse o nosso trabalho. Fique aí observando algumas fotos de toda a produção do Raízes do Sertão 3 e 4. Muito obrigado. Deus abençoe. Continue nos assistindo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto